Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo em que pessoas se mostram arrependidas em terem votado no Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. Há dez meses atrás eu estava rindo e resenhando da casa dos patriotas, chamando de gado, chamando de alienado, fica aí no sol, fica na chuva aí e seu mito está viajando. Hoje nós estamos pagando o preço também. Já tem uma semana aqui, nós aqui na BR, aqui na estrada, para poder brigar pelo nosso direito, que já estava em nossa mão. Hoje nós perdeu, certo? A água foi desligada e nós estamos aqui passando por esse sufoco todo, certo? É por isso que eu digo, o mundo não gira, ele capota. Nunca imaginei que em tão pouco tempo nós ia pagar o preço, certo? Nós ia ver na realidade que nós não deveríamos estar mangando dos patriotas, sim, se juntarem a ele para poder brigar pelo nosso direito, certo? Mas não, nós foi ingrato, sim, nós não pensamos, foi, não pensamos nas consequências, hoje estamos aqui, pagando o preço. Sargento Novandir, pessoas arrependidas de terem votado no Lula? Rafael, eu tenho dito sempre que o político da esquerda, infelizmente, eles cometem uma crueldade muito grande para com os nossos povos. Agora o eleitor, eu considero uma grande parte dele inocente, que votaram sem saber o que estava fazendo. E esse preço, todos nós vamos pagar. Eu não sou um parlamentar, José Nelto, que torço para que quanto maior a desgraça, melhor. Eu torço para que o Brasil engrene e ande para frente. Inclusive, eu falei de vossa excelência agora, para que Deus possa abençoar que algumas das suas convicções, o senhor consiga levar até o presidente para convencê-lo do que está fazendo errado e tentar fazer o certo. que aí vai ser bom para mim, para a minha família e para toda a nossa nação. Rafael, nenhum governo satisfaz a humanidade. Essa é a realidade. Seja ele de esquerda, de direita, de centro, sempre tem os descontentes. Quem vota na gente fica descontente pelas posições que o parlamentar toma. Agora, o Carlinhos Maia, ele é um influenciador digital, ele não é economista. Eu entendo que, até este momento, a economia está no rumo certo. Nós temos duas guerras. Uma guerra que começou na era do ex-presidente Jair Bolsonaro, a invasão genocida da Rússia e do Putin à Ucrânia. Essa segunda guerra que pode espalhar no Oriente Médio, que é muito mais grave ainda, e correndo o risco de termos a terceira guerra. Sabe por onde que é? É a China invadindo Taiwan. Isso é muito grave. Seria terrível. Seria terrível. Seria terrível. O que nós temos que trabalhar? Trabalhar para a paz, para que essa guerra possa acabar. O preço do petróleo pode subir. Se subir o preço do petróleo, vai subir a inflação. Não vai baixar a taxa de juros no Brasil. Então, eu desejo para todos os governantes que possam realmente governar bem o país. Porque o que está em jogo são todos os brasileiros.